Oi meninas e meninos, olha onde eu estou, nas lojas americanas, olha, vim mais pra cá porque tá rolando música ali, né? Eu vim comprar meus mimos, meus produtinhos, né? Que eu uso na pele e vim atrás do shampoo também que eu gosto de usar. Mas já estamos na Páscoa, olha quantos ovos, olha meninas e meninas, os ovos de Páscoa de todas as marcas, olha, quis gravar pra vocês verem, olha, que lindos ovos de Páscoa, de tudo quanto é marca, bombons, as lojas americanas. E vamos que vamos comigo, olha, esse desodorantezinho, olha, preço bom, é bom a gente comprar pra experimentar, né? Sai um pouquinho da meia esmice. Eu já comprei algumas coisinhas pra mim, olha, os bombons, ó, aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui, pra lá tem mais, aqui mais, outro corredor de ovo de Páscoa, olha, meninos e meninas, olha, tá vendo? Já começou, garotada querendo ovo de Páscoa, vamos que vamos. Tem uns copos aqui, fininhos, copinhos, é bom, R$19,99, esse R$24,00, olha, que levinho, ó, negócio de copo assim, ó, fininho, ó, mais ovos, copo de cama. Olha, olha, Natasha, todas as meninas, agora a Vitória, o Pânio Alberto, Carol, olha, um pulzinho de novo pelas lojas americanas, no meio dos ovos de Páscoa, olha. E vamos pra lá. Vim procurar o shampoo que eu quero, meu shampoozinho que eu gostei. Aí, dei uma chegadinha aqui, pra mostrar um pouquinho pra vocês. Olha... 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 É, olha... 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 banheiro né meninas e meninos aqui também ó aqui é um verde mas no vídeo fica azul e aqui é um vinho mas né um pouquinho das toalhas aqui que eu tô mostrando pra vocês e mais obra de páscoa vamos que vamos eu vim procurar creme com meu rosto um fresquinho bom né que eu já vi eu já vi dois preços diferentes não três preços diferentes né eu quero comprar esse creme eu quero então eu tô maratonando as lojas já comprei o que eu queria né as novidades da maxi love chegar em casa eu mostro para vocês meninas tá e agora eu vim ver se os o creme que eu quero aqui tá mais barato né a gente temos que andar porque se a gente não andar a gente vai comprar e pagar caro e a gente temos que economizar porque de uma loja para outra tem uma diferença grande eu comprei um pó é de banana numa loja na outra tava dois reais mais barato tá vendo por isso que eu falo que a gente temos que andar foi dois reais foi só dois reais mais tem diferença brilho labiais que eu comprei pra mim comprei com preço bom já em outra loja tava três vezes mais do que eu paguei então compensa a gente andar super compensa por isso que eu gosto quando eu venho aqui sempre tá mostrando para vocês novidades a loja hoje não não tem muita novidade não tem muita muita não mas a gente mostra algumas coisas para vocês não é mesmo parte dos livros as meninas que gosta de ler lançamento a morte é um dia que vale a pena viver não é o segredo da mente milionária para de sabotar e de a volta por cima muito bom né é muito bom eu gosto muito livros a gente viaja eu tenho aquele amarelinha ali só atenção só atenção aí você patrícia ignore a atenção é você patrícia bateria ignore o homem berrando a ele ler é muito bom meninas Ler a gente viaja Extrai a nossa mente Eu sempre falo para vocês Ocupe a mente Mente ocupada A gente não fica pensando besteira Olha aqui Tem mais aqui Olha Tem para todos os bolsos E gosto Né Produtinho de limpeza Amaciante Olha esse if Aí Olha Mostrando bem os preços Para vocês terem uma noção de preço Tá Ó A noção de preços O Omo Como sempre é o mais caro 35 Espero que vocês gostem Que eu vim aqui compartilhar com vocês O que eu estou fazendo no momento aqui No momento eu estou nas lojas americanas E vim aqui gravar para vocês Né Para vocês ficarem antenados Em tudo que tem por aqui Tudo que está rolando por aqui Né No momento é Muito Ovo de Páscoa Muito Ovo de Páscoa Um tourzinho aqui pela loja americana Feliz beleza Assim Patrícia Oi Patrícia A bateria Está vendo Para vocês verem Assim Patrícia Patrícia A bateria Dois corredores imensos De ovo de Páscoa Ó Olha lá Está vendo Aqui a parte dos pets Ó Um pouquinho Para os pets E é isso Espero que vocês gostem É sempre bom ver novidade Né Meninas e meninos Novidade Sempre é bom E eu gosto de gravar aqui na loja americana Porque a gente fica à vontade Olha o moto Não Esse aqui já é outro tipo de vassoura Né Essa vassoura aqui Ó 79 Ó Diferente Né Pontei uma vassoura Com cabo A base E pano de microfibra Tudo que for Para facilitar Lá em casa Tem um desse aqui Ó Carlos gosta muito Quando lava o quintal E seca com esse aqui Ó Ele gosta muito Diz Ele vai comprar um novo E é isso Vou ficando por aqui Dei uma gravada rapidinho Para vocês verem Né Que os ovos já estão todos aqui Esperando As pessoas Para comprar As crianças Pega essa Natasha Mônica Que gostam de bombons Ovinho de Páscoa Aqui Para todas vocês Até o próximo vídeo Tchau